Música Eu estou aqui com o Juan. Juan, eu tenho uma reclamação pra você. Os meus telespectadores estão reclamando porque não há opções de comida alemã em Santos. Como assim não há? Conta pra ele. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de vocês novamente aqui no Fritz. É muito legal sempre recebermos, tá? Bem, na verdade, se não há, agora existe. Fritz está em Santos. Sim, já desde novembro de 2015 estamos aqui atendendo a população santista. É um público muito legal, gente muito boa, sabe? Não nos arrependemos de forma nenhuma de ter trazido a marca pra cá. E não é só a culinária alemã, eles também têm choppies espetaculares. Aliás, são cinco tipos, é isso? Cinco tipos. Nós temos o Pilsen filtrado, que é o chopp mais fraquinho da casa. O Pilsen não filtrado, um pouquinho mais carregado no sabor, excelente. É o chopp que mais sai, não só aqui em Santos, como em toda a nossa rede. Pra quem quiser experimentar, pode vir pedir pelo chopp Naturo, tá? Temos o chopp escuro. Ele não é um chopp que puxa pro stout. Ele é um Pilsen na realidade, só que produzido com malto e torrado, tá? Temos o chopp de trigo, sabor de cravo da Índia. E temos aquele um pouco mais avermelhado, 6% de teor alcoólico. É o seu preferido? Ah, é o meu preferido. Ele tem uma maturação um pouco mais prolongada. São 40 dias pra produção, em vez dos tradicionais 21. Então ele tem realmente um sabor todo especial. É saboroso. E aqui, a culinária deles faz maior sucesso com esse acompanhamento dos chopp, né? Inclusive o ambiente, com atendimento diferente, né? Também, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho. Muito difícil sair alguém insatisfeito com o atendimento. Realmente... Me fala um pouquinho dos principais pratos da casa que fazem mais sucesso. Bem, na realidade, aí depende da quantidade de pessoas. Nós temos um prato excelente. É o prato que atende o maior número de pessoas, de 5 a 6 pessoas, é o xilato plat. Na verdade, ele vem o eismen, que é o joelho, né? O joelho de porco. Tem 4 tipos de salsichões. São 5 salsichões em 4 tipos. Vem a bisteca, o kassler, 2 bistecas, batata bolinha, chucrute. Realmente tem um prato espetacular. Um pouco abaixo dele, 2, 3, até 4 pessoas, tem um eismen completo. Na verdade, é tudo que eu disse a respeito do kassler. Que é reduzido? Do xilato plat, só que reduzido. Ele não vem com o kassler, que são as bistecas, e são 2 salsichões em vez dos 5. Para agradar o público brasileiro. Nós temos outros pratos, tipo a picanha, porções, que estamos todos acostumados nos barzinhos da cidade. Realmente, o nosso cardápio é diferenciado. Eu acho que vale a pena vir conhecer. E sobremesas também, que fazem muito sucesso. Inclusive, a sobremesa da Frida é uma taça. Conta pra gente dessa sobremesa. É uma taça bem generosa, com morango fatiadinho, a ganache de chocolate quente por dentro, uma bola de sorvete bem generosa por cima, coberta com castanha e creme. Serve muito bem. Serve muito bem. Na realidade, é uma sobremesa que as pessoas costumam pedir até pra dois, de tão generosa que é. Muito bacana. E o que mais que a gente tem? Ah, temos também a torta alemã, a torta holandesa, o Apfels Trudel, que é espetacular. Sobremesa também não é o que falta aqui não. Pode vir e vai sair satisfeito. Juan, embora aqui seja muito confortável, um atendimento especial, como a gente falou, eu posso pedir da minha casa, ficar no meu conforto, no meu apartamento, na minha casa, com o delivery de vocês. Sim, o delivery é o maior sucesso. Pode pedir 40 minutos, 45 minutos estourando, o prato tá chegando. O Fritz é muito famoso pelas promoções, vocês inventam cada uma, né, nas redes sociais, aqui, de todas as formas. Tem uma nova que tá fazendo sucesso. Na realidade, nós aumentamos a promoção, ela já existia, conseguimos aqui, dando um jeitinho. Agora, o que era 50% são 60% de desconto no prato. O cliente vem, consome normalmente e, trazendo a nota fiscal no retorno, em até 6 dias, ele tem direito a 60% nos mesmos pratos, exceto as bebidas. A aniversaria antes também tem alguns benefícios, lembrancinhas, mas tem que vir aqui pra conferir, né? Vamos contar tudo pra eles também. Ah, tem algumas coisinhas que são meio segredo, mas ganha o seu presente da casa, brinde exclusivo, fazemos toda uma festa, costumamos, deixa a surpresa. Deixa, deixa, deixa. Vem aqui no Fritz ou liga pro delivery, você vai ser muito bem atendido e depois que você vir aqui, você não vai mais querer em nenhum lugar. Porque o Fritz realmente veio pra ficar aqui em Santos, com esse atendimento especial, com essa gastronomia alemã única. E aí